Bem, alunos, vamos para mais um exercício aqui sobre resolução de triângulos quaisquer, usando a trigonometria. Nesse caso aqui, vamos usar a lei dos senos, que fala que A dividido por seno de A é igual a B dividido por seno B, que é C dividido por seno C, e eu não informei no exemplo anterior, mas a gente pode pegar qualquer demonstração de qualquer livro, que rapidamente você vai entender que tudo isso é igual a duas vezes o raio, quando você pega e circunscreve esse triângulo, correto? Então, veja bem. Determine a medida do raio da circunferência que circunscreve o triângulo ABC da figura abaixo. Então, existe aqui uma circunferência, porque o meu triângulo foi desenhado de qualquer jeito, que circunscreve esse triângulo. Aí eu quero achar o raio da circunferência. Então, é fácil. Eu tenho aqui o B e o lado B. Então, eu vou usar ele com a regra que fala que sempre isso, qualquer um deles, é igual a 2R. Então, B dividido por seno B é igual a 2R. O B é 4. Seno de 30. Seno de 30 é meio. Meio, e isso é igual a 2R. 2R. Multiplicando cruzado, eu vou ter que 4 é igual a 2R sobre 2. Então, logo, o R vai ser 4. Então, o raio da circunferência é 4 unidades. Tá bom? Então, exercíciozinho bem simples, bem fácil aí pra gente. Próximo exemplo. Determinar o α, x e y nesse triângulo. Então, a gente sabe que o A dividido por seno de A é igual a B dividido por seno de B, que é igual a C dividido por seno de C. O que que eu tenho? Eu tenho que o A é x, já vou substituir, e seno de 40. Eu tenho que B é y, que é seno de 80. E tenho que C é 100 e seno α. Sabemos que o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é igual no triângulo A 180 graus. Então, já posso fazer essa regrinha aqui e substituir. O A é 40, o B é 80, mais o C igual a 180. Então, C vai ser igual a 180 menos 120. Já sei que C é 60 graus. Bom, esse foi facinho de achar, correto? Então, eu tenho que x sobre seno de 40 é igual a y sobre seno de 80 e é igual a 100 sobre seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, correto? Então, tem essas informações aí. O que que eu posso fazer? Posso calcular o meu x agora, correto? Muito bem. Falta saber o seno de 40 e o seno de 80. Como o exercício informou que a gente é obrigado a decorar seno de 40 e o seno de 60, né? Vou fazer esse aqui igual a esse, depois esse aqui igual a esse. Então, vamos lá primeiro. Ó, seno, ó, x sobre seno de 40 é igual a 100 sobre raiz de 3 sobre 2. Então, multiplicando cruzado, vou ter raiz de 3 sobre 2x igual a 100 vezes seno de 40. Seno de 40 é igual a 0,64. Raiz de 3 sobre 2x vezes 100, 64,28 vezes 2. Então, raiz de 3x é bem muito baixa aí. Igual a 128,56. Já multipliquei por 2, tá? Agora, x é igual. Dividido por raiz de 3. 74,22. Este é o valor de x, tá bom? Beleza, correto? Muito bem, muito bem. Agora, vamos para o y. y sobre seno de 80 é igual a 100 sobre raiz de 3 sobre 2. Tá? Muito bem. Multiplicando em cruz, raiz de 3 sobre 2y é igual a seno de 80 vezes 100. Vamos lá. Seno de 80. 0,98 vezes 7. Então, vamos ter raiz de 3 sobre 2y é igual a 98,48 vezes 2 igual a 1,96. Raiz de 3y é igual a 196,96. dividido por raiz de 3. Deu que y é 113,72. Muito bem. Então, tá aí os valores, né? Nós fizemos com a calculadora científica, fomos aproximando, correto? Então, tá aí. O c, ou o c, que é o alfa lá, né? 60 graus. O x, 74,22. E o y, 113,72. Tá bom? Tá aí mais dois exemplos feitos pra vocês.